Olá meninas, tudo bem com vocês? Vocês lembram que eu falei no vídeo pra vocês que eu tinha um vídeo especial que eu queria fazer, sobre uma coisa que tá uma febre na internet, que eu tava doida pra comprar, só que o original, gente, eu não tenho condição porque é 800 reais, né? Por aí, né? E aí eu comprei pelo Mercado Livre e veio aí, aqui ó, veio um pacotinho aqui, só que eu tive que abrir ele porque eu não ia abrir, porque eu tive que abrir só pra conferir se veio direitinho, né? Porque é aquele código tudo, aí que ela tá até, ó, direitinho então, endereço, entendeu? Tudo direitinho e veio o produto que eu queria. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, vou mostrar pra vocês primeiro eu vou, hoje eu vou só mostrar pra vocês, porque eu não testei ele, ó, nossa, ele vem bem empacotadão, olha, ó, uma, duas, três, quatro vem bem embrulhadinho, cinco, ó, vem aqui, é a Forever, essa esponjinha aqui, ela vem nessa capinha aqui pra proteger, né? é, mas aqui tá tudo falado em inglês, né? Vou ter que traduzir isso depois e eu vou abrir pra vocês verem como é que ela é ó, dá pra ver que ela não caiu. Ela vem com um cabo SB pra você poder carregar, sabe? Aqui. Aí você coloca atrás aqui, ó e pra carregar, aí se você tiver aquele negócio do carregador, você coloca pra carregar a esponjinha, eu achei assim, eu comprei ela muito macia muita gente tá falando, ah, a esponja é dura, tal eu achei ela assim, muito macia, entendeu? a da frente aqui é muito macia, a outra assim a de trás é um pouco durinha, mas a da frente, a que você usa ela é bem macia, não machuca o rosto assim, não entendeu? Não machuca, não é, porque eu liguei ela pra ver e passei um pouquinho só, porque tem que passar com sabão não usei ela com sabão, só coloquei assim pra ver se ela machuca, alguma coisa assim aí ela tem aqui um botãozinho, ó mais e menos é que liga ó, você aperta aqui, ó tá, gente, tá escutando? ó, olha como é que vibra, ó ó, deixa eu colocar aqui ó, olha como é que vibra, tá vendo? ó vibra muito, gente eu amei isso aqui aí tem, você pode diminuir a vibração, aí você coloca assim no rosto, entendeu? com sabão com sabonete, né? que é desfoliação e eu vou falar o benefício desse desse dessa desse produto aqui pra vocês hoje eu vou fazer um segundo vídeo dele usando ele pra mostrar pra vocês porque hoje eu vim só demonstrar esse produto porque a gente já tava doida eu vi todo mundo da internet comprando, usando e eu falei eu quero um, eu quero um, eu quero um e corri atrás e fui comprar e aí na minha cidade não tem sabe? infelizmente e também quando chegar vai ser careca entendeu? aí eu consegui pelo Mercado Livre eu comprei por por 20 reais no Mercado Livre só que mais o frete aí você paga o frete mas ele é 20 reais aí eu vou falar pra vocês os benefícios desse Forever que é fake vou falar os benefícios dela ó esponja elétrica de limpeza facial Forever ela é inspirada ela é Forever ela é inspirada na Forem ela elimina 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 vibrações aplicando na pele consequentemente promove uma limpeza maior dando a embalagem quanto a esponja e são são super parecidas então tá dizendo que a original quanto a fake são parecidas além de ser o modo são iguais além disso ela vem acompanhado com cabo USB pra recarregar essa aqui é recarregável e vou falar o que ela promove na pele ela massageia esfolia a pele oito intensidades de pra você escolher alivia tensões musculares do rosto elimina vestígios de maquiagem e células mortas pra mim vai ser ótimo porque eu me maquio muito indicado para todos os tipos de pele promove uma pele mais lisa e uniforme promove limpeza dos poros profundamente limpa os poros profundamente gente eu estou apaixonada com essa esponjinha aqui eu só não vou usar agora é porque ela chegou hoje aqui em casa pelos correios né então não deu pra mim usar ela no rosto eu vou usar ela 15 a 30 dias e vou fazer o segundo vídeo dela usando ela e vou fazer o antes e o depois vou tirar a foto dela como está meu rosto sem usar essa esponja sem usar esse produto de esfoliação vou mostrar ela tirar foto como está meu rosto e depois se realmente ela vai dar a diferença no rosto aí eu vou mostrar pra vocês entendeu vou mostrar pra vocês a diferença dela na pele porque ela chegou hoje não deu pra me testar e não tem como porque e também ela tem que ser usada duas vezes ao dia então tipo assim pra mim eu vou usar de manhã e vou usar à noite antes de dormir entendeu então eu queria esse vídeo que eu queria mostrar muito pra vocês que eu tava doida pra isso chegar e graças a Deus chegou e se você gostou desse vídeo gente já deixa um like aí tá bom se inscreva comenta se você comprou o que você achou dessa esponjinha se você já usou e é deixa um comentário compartilha com seus amigos e eu vou voltar no segundo vídeo mostrando antes e depois do meu rosto com ele tá bom porque eu não usei ele entendeu só tô mostrando ele como é que ele é entendeu as sedas dele é muito massinha gente gente eu não sei quem essas pessoas que falaram que ela dura é tão macia entendeu eu gostei demais achei lindo isso aqui gente fofo rosa eu que escolhi a cor rosa e eu achei assim uma coisa super bacana vou testar e depois eu vou fazer o segundo vídeo tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vai ter o segundo gente vai ter o antes e depois a contraprova do produto tá bom um beijo pra vocês e obrigados aí os mil inscritos que me ajudaram esse povo que fiel que tá aí me acompanhando meu trabalho obrigado pelo carinho pelos comentários por tudo mesmo eu agradeço de coração um beijo e até o próximo vídeo gente tchau tchau